Bora pra análise sem spoilers do filme Moonfall, Ameaça Lunar. Esse é o novo filme de ficção científica da Diamond Filmes, que estreia agora dia 3 de fevereiro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Se inscrevam aqui no nosso canal Buda Agnerd no YouTube, se inscrevam no nosso Instagram Buda Agnerd, Discord, a gente tem todas as redes sociais, inclusive os links todos estão aqui na descrição do vídeo. Bom, nesse filme aqui a gente vê que a Lua, em algum momento ali, ela sai de órbita e começa a se deslocar em direção à Terra, então ela tá numa rota de colisão direta com o nosso planeta. E aí um grupo de emergência, ele se desloca ali pro espaço pra tentar dar conta de resolver esse problema e evitar ali a extinção da vida humana. Bom, a premissa do filme, ela é bem boa, eu vou dizer pra vocês que eu gosto bastante desse tipo de filme, assim, de planeta vai ser destruído, vai acontecer alguma grande catástrofe. E o diretor aqui, o Roland Emmerich, ele já é especializado nesse tipo de filme de ação. Sim, ele fez vários filmes nessa pegada ali de destruição e devastação. Tem o Midway, tem o Independence Day, um dia depois de amanhã. Bom, e aqui nesse filme, assim como outros filmes desse gênero, a gente tem aqui uma separação de dois arcos narrativos bem claros, né? A gente tem ali o arco principal, que é o que a galera ali da missão especial pra salvar o planeta vai fazer realmente. E a gente tem aquele arco da galera na Terra vivenciando aquela situação extrema. É, eu confesso que a parte do espaço me pegou muito mais. Eu achei muito mais desenvolvida e a narrativa principal tá ali. É, o que acontece ali na Terra acabam sendo várias subtramas que acabam, na verdade, ficando até irrelevantes pra aquela missão principal que a gente tá assistindo, né? Normalmente essas subtramas, elas ajudam a gente a ver ali o personagem principal, até a construção daqueles personagens principais. Mas nesse filme aqui, as subtramas acabam ficando realmente numa condição mais secundária, né? É, a gente não se apega tanto aos personagens, eles são desenvolvidos de uma forma mais superficial. Então o que realmente importa aqui nesse filme é o acontecimento principal dele. Mas ali os personagens principais, a Jocindo, o Casey e o Brian funcionam bem juntos, né? Essa parte dos personagens principais, eles são carismáticos juntos. É, em algum momento ali eles começam a ter uma química maior. Eu confesso que no primeiro ato, o Casey, pra mim, ele acabou sendo um alívio cômico um pouco exagerado. Eu acho que a direção e o roteiro aqui pesam um pouco nas piadas dele, mas ele acaba se encaixando e o roteiro mesmo regula isso de um momento ali do segundo ato em diante. E algumas subtramas aqui da parte da terra podiam ser cortadas aqui. Acho que não fariam muita falta, porque acabam sendo super irrelevantes. Tem umas cenas ali de perseguição e tal, que pra mim não fez muita diferença pro filme, acaba alongando o filme de forma desnecessária. É, é aquele filme que tem ali vários momentos extremamente mirabolantes, aquelas cenas que a gente pensa, não tem como isso acontecer. Mas pra mim, assim, ó, eu gosto demais desse estilo de filme, e eu já espero esse tipo de cena, né? Então eu gostei disso aqui no filme. E no terceiro ato, aqui, pra quem curte ficção científica, é um prato cheio, assim. Tem toda uma questão de explicação filosófica ali, que funciona muito bem aqui pro filme. É, eu adoro esse tipo de filme, que desenvolve bem esse lado de ficção científica aqui, com muitos mistérios, assim. E todos esses mistérios, no terceiro ato, eles vão ser revelados. Então, pra quem gosta desse tipo de filme, vai gostar desse ato também. As atuações aqui do filme estão boas, né? A Halle Berry é uma atriz que eu gosto muito, mas eu confesso que eu achei ela um pouquinho apagada, assim, um pouquinho sem graça nesse filme. Principalmente ali no primeiro ato, eu achei ela mais apagadinha, assim. Achei ela sem muita energia. Mas do segundo em diante, quando ela começa a entrar mais em contato com o personagem Brian, eu acho que começa a funcionar bem melhor. É, o Patrick Wilson aqui, que é um dos protagonistas também, eu acho ele ator bem carismático ali, ele tá bem nesse papel. De maneira geral, ele tá bem regular do início ao fim do filme. E o John Burnley West, que começou, que nem o Lou comentou, que começou ali com o personagem que o livro come, com um monte de piadinhas desnecessárias, mas engrenou de uma forma muito legal ao longo do filme. Começou a ficar super carismático e a interação dele com os outros ficou muito boa. E agora, acho que a gente pode falar aqui, pra mim, que é um dos pontos altos do filme, que são as cenas de ação. A gente tem algumas cenas ali que são realmente de encher os olhos. Eu fico ali na ponta da cadeira, ó, eu adoro esse estilo de filme aqui. E o diretor soube trabalhar muito bem essas cenas. Tem uma cena ali com água e nave espacial que é muito louca, mas é muito legal. É, chega algum momento do filme ali que a gente tá pouco se importando se aquela cena é crível ou não é, se aquilo ali poderia acontecer ou não é. A gente acaba mergulhando ali na viagem do diretor, e nisso eu acho que o filme se sai muito bem. O CGI tá bem bonito, tem cenas assim maravilhosas, deslumbrantes, e tem outras cenas que são mais artificiais, mas são muito legais. É, inclusive a gente teve a oportunidade de assistir esse filme antecipadamente numa sala de IMAX, e a gente realmente recomenda essa experiência pra todo mundo que tiver a oportunidade de assistir numa tela ali maior, com um sistema de som especial. Tem umas duas cenas ali que eu fiquei alucinado quando a gente tava vendo, então realmente vale essa experiência aqui, quem tiver essa oportunidade, né. Então, pra galera que curte ficção científica, um bom filme de ação ali com uma pegada de catástrofe mundial, fica aí a nossa dica do Moonfall, Ameaça Lunar, e a nossa nota pra esse filme é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!